A Secretaria de Saúde de Goiânia vai lançar uma central de orientações em relação ao coronavírus. O atendimento vai ser por telefone. Foram contratados profissionais para o trabalho. Por turno serão 18 técnicos em enfermagem, 8 enfermeiros e 4 médicos disponíveis ao público. Essa central tem como objetivo orientar o usuário em relação a se ele é um paciente suspeito ou não do Covid-19. Então o usuário vai ligar para a central, ele vai relatar algum sinal ou sintoma. Ou ele está com febre ou então ele está com alguma coriza. Imediatamente quem fará esse atendimento será um técnico de enfermagem. Então atenção, anote aí, o número da central de orientações por enquanto é o 3267-6123. O horário de funcionamento é o das 7 da manhã às 7 da noite. A estrutura está preparada, inclusive, para fazer o encaminhamento de quem for preciso. Imediatamente ele, o usuário, já vai sair regulado, ou seja, ele já vai sair com a consulta agendada para uma unidade de saúde mais próxima da casa dele. A Apoliana se formou há um ano. Ela é técnica em enfermagem. Sabe da grande utilidade que esse trabalho vai ter nesse momento. A gente está adquirindo informações. É super importante para transmitir para a população, a sociedade, para não estar entrando em pânico nesse momento tão delicado.